E aí clã, Sheldan aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dark Souls 2 Pretendemos fazer a gameplay completa desse jogo e vamos lá No primeiro episódio a gente fez a área tutorial e chegamos aqui nesse vilarejo chamado Majula Onde a gente encontrou essa moça, ela sobe o nosso nível e também ela faz upgrades no Estos Flash Sempre que a gente coletar, a gente tem que voltar a ir com ela Os bonfires tem Fast Travel e vamos dar uma exploradinha aqui E Majula, que tem uns itens legais Se não me engano aí no último episódio a gente já pegou alguma coisa aqui atrás E pegamos também esta arma que a gente está portando Morning Star, se não me engano o que chama Só até aqui, só até aqui Pegar aqui, Life Gain A gente entendeu aí que a gente pode carregar no máximo 10 Life Gains Então não tem problema utilizá-las Chegamos aí no poço já, pegamos um fragmento de Estos Flash Agora a gente pode já fazer o primeiro upgrade do Estos Vamos lá falar com a moça para vocês verem como é que funciona Sempre que encontrarem, teleporte para cá e fale com ela A gente pula todos os diálogos porque não interessa A gente só está aqui pelo desafio Beleza, já fez uma precezinha E a gente já vai para a primeira estágia do jogo Por dificuldade, a gente fez uma pesquisinha antes Para não deixar vocês na mão Não ficar igual a última série nossa da Arcturus Remastered Ficou meio bagunçada Confesso Aqui já tem um baú Fazemos uma moeda enferrujada Vamos seguir aí pelo corredor Vira aqui Abriu E agora espero porque demora Muito bem, abriu Um pouquinho em frente aí no corredor A gente vai chegar em uma caverninha Muito interessante Vamos atravessar esse aqui com muito cuidado Caiu, morreu FG Serve para transformar a gente em humano novamente No Dark Souls 2 Quando você está nessa condição não humana Você acaba Você acaba perdendo aí uma quantidade razoável do HP Aí chegamos aí na primeira área Até a floresta dos gigantes caídos Tomara que seja isso mesmo que está escrito A gente já começou muito bem Os inimigos nessa área Eles não são muito difíceis Mas eles se acumulam às vezes E isso pode complicar um pouco A vida Então Sempre avancem aí com cautela Bom Ali já tem um bonfire Vamos acendê-lo Muito bem Matamos os arqueiros Tem um cavaleiro aqui atrás Saco também A gente optou aí pela Morning Star Porque a gente consegue dar muito mais dano Menos pressa, né Ali tem um Tem mais um itemzinho As áreas no Dark Souls 2 são enormes Pelo menos eu achei muito grandes e muito complexas Muito mais que o 1 Dá pra se perder fácil Agora deu certo Tem esse cara aí Mas não mexe com ele não Tem aqui uma espada quebrada Mais uma FG Agora vamos passar aqui A fumaça E prosseguir Vê pra cautela Que tem um menininho aqui Esse bicho é descontrolado Essa nossa arma demora muito O jeito que ele ficou aqui Engraçado Aqui Ó aqui A gente sobe Perfeito Pegou alguma coisa Life chain Como eu disse Esse life chain aqui Tem abundância Tem esse menininho Jogador de bomba A gente já vai se embrenhando Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Já tem outro Bonfire Também tem esse menino aqui Um vendedor A gente já compra Essa arma aqui Sensacional Yes A gente já compra uma bomba também Que a gente vai usar E é isso É isso que a gente precisa dele Por enquanto Por enquanto Por enquanto Subiu essa escada Tem essa porta Fala que está fechada Mas não tem importância Que acontece Viu Olha lá Cai Vamos nessa área Que ela é toda quebrável E atrás dessa carroça Tem mais um item Machado Machado de mão E não é que eu não precisava ter comprado Que droga Tem aqui Mais um baú Mais um? Não Ah que legal Outro baú Opa Morto Mais um Um Estus Aí a gente já pode voltar Lá pra Mulherzinha Aí Esse Curado Uh Conseguimos Uma benção divina Beleza Seguimos em primeiro Alguma velocidade Aí no ataque Vamos atravessar aqui Tem um cara dormindo Nunca confie Esse cara está dormindo Até não está dormindo Vamos a uma almona Estas portas não abrem Pra cá Tem outra Névoa aqui É só sucesso E já vamos fazer O mais importante Normalmente Quando a gente passa Por aqui Vê um cara Depois Mas ele não veio Olha só que legal Uh Que beleza A gente finge Que ele não caiu ali Vai embora Limpamos mais ou menos Essa área Só essa entradinha Porque aqui A gente vai Usar uma bomba Ok Tá aí Perfeito Aí abre este caminho O que mais fácil A vida Vamos dar uma explorada Ali na parte de baixo Tem uma casa Uns arqueiros Tem muitos itens Ali Não chega a ser Muito relevante O que a gente está fazendo A gente faz A gente explora um pouquinho Mata um chefe E é isso A nossa gameplay é essa A gente fica travada Aqui Ficou bom Ficou bom Hein E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atravessando isso aqui, olha o chefe. Será que a gente vai dar conta? De nada adianta proteger. Vamos dar uma olhada. Não tem uma cara muito boa não, viu? O que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente vai dar de dano. Nossa. Não acerta a distância dele. Será que ele vem? Putaço. Vamos, 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 vamos. Hum, arrancou um braço de ele. Nossa, que pancada nas costas. Morremos. Morremos. Não morremos? Sai daí, cara. Olha a pedra aqui. Himalaia. Nossa. Uuuuuh, e morreu. Conseguimos ativamentar a chave do soldado, e acho que é isso né, a alma dele é claro, um monte de, a gente obteve bastante, bastante o que, bastante almas, obtivemos bastante almas, vamos voltar por onde nós viemos, foi uma vitória boa, primeiro confronto aí com o chefe, o Dark Souls, e a gente conseguiu, causar de quase termos nos complicado, conseguimos um safari, sabe o que eu vou fazer, vamos parar a gameplay por aqui, a gente explorou uma boa parte desse mapa, mas como eu disse, as áreas são enormes, e é isso aí pessoal, a gente deu uma explorada aí na área, fizemos um chefe, morremos muitas e muitas vezes num lugar por uma bobagem, bem bobagem mesmo, vou tentar fazer uma edição mais ou menos, para não ficar muito comprido o jogo, eu acho que é isso, fica assim então, gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, temos uma playlist Dark Souls Remastered, e vamos ter uma playlist completa aí de Dark Souls 2 em breve, deixe um comentário aí para a gente, o que a gente perdeu, ou o que que se achou, não sei, todo comentário é válido, a gente gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!